Acontece, o Jean anda bastante comigo, andava, né? Agora ele tá com o carro dele. E agora ele não anda mais pra nenhum lugar. Andando bastante de carro, assim, então assim, para pra abastecer os caras que querem tirar foto. Até porque eu sou, assim, é fácil me reconhecer. É um cara com a camisa do Flamengo, barbudo, gordinho e chinelo, né? E nunca de calça comprida, esse sou eu. A tua fama ficou estratosférica, né? Então, mas voltando a falar do cara reconhecer, Muitas vezes você acha que quando o cara vai... Acontece isso, quando alguém te reconhece, ele presta um serviço melhor. Porque ele tem medo de você reclamar. Sim. Então isso é bom. Mas muitas vezes também o cara não gosta de você e aí ele presta um serviço pior. Acontece, né? Pra quem tem hater. Mas você não tem hater. Cara, olha... Você não tem hater. Apareceram muitos haters aí ultimamente, na verdade. Nos últimos um mês e meio. É, no último mês e pouco. É, um mês e pouco. Isso daí. É, eles apareceram, mas ao vivo eles não existem realmente. Não, exatamente. Ao vivo eles... É só na internet. Ao vivo pede pra tirar foto. É. Bom, mas aí o que aconteceu com o canal de vocês foi que vocês perderam aí um alcance de 80%, mais ou menos? É, o avião nunca cai assim por um motivo só. Primeiro que a gente teve, quando eu tava lá no cativeiro lá, não vou falar o nome do bairro lá. Pode falar, né? Não, mas aí ele não vai querer falar, senão o vagabundo vai achar, pô, né? Não, agora na casa de vocês lá. Ah, tá. O cativeiro era nosso. Ah, então eu já falei várias vezes. Era lá no Ipiranga, lá na Vila Monumento. Vila Monumento. É, na internet é bom, você nunca dá endereço, né? Mas enfim. Aí a gente teve esse negócio, vocês vão ficar com o flow ou não, né? Que vocês iam pra segunda casa. E o Lorde tava construindo um estúdio muito legal lá, que inclusive ele faz as lives de piano lá, que é bem legal. E rolou de demorar muito a obra. Então a gente ficou uns três meses, né? Isso deu um... Isso dá uma fodida, com certeza. Era pra terminar em dezembro. E foi terminar três meses depois. E foi terminar em abril. Pô, a obra aqui nessa casa demorou um ano. É, demora. A obra é... Sempre que o cara fala vai demorar isso, vai demorar isso, mas X mil. É. É o inferno. A obra é realmente um inferno. É o inferno. Se alguém quiser saber o que é umbral, é a obra. Não é. É um umbral. Eu tô passando por isso constantemente na minha vida. Você mora num umbral grosso, então. Não é nem o médio. É onde vivem as almas penadas. Obra. Você gasta dinheiro, dá tudo errado. Você fica descobrindo um monte de defeitinho. Então, o Master foi falando assim. A obra foi pro Beleléu. Aí, o strike. Aí, não sei o que lá. Aí, a pandemia também. Ninguém queria ir. Aí, eu e ele ficamos doentes também. É, você pegou Covid. Sim, exatamente. Aí, ficou mais tempo sem apresentar. Aí, aquele medo. Aquele problema todo. Não sei o quê. Então, foi isso. É. Aqui no nosso caso, cara. É um bagulho que, assim. Que me deixa muito puto. Fico muito puto. Na verdade, é... Ó. O que aconteceu foi... É, rolou o bagulho aqui no episódio 545. Foi dia 8. Não foi dia 8? Foi dia 8 de fevereiro. Alguma coisa assim. E... Uma semana depois, o YouTube, numa sexta-feira... Eu nunca falei isso também. Vou falar aqui pela primeira vez. É... O YouTube, ele mandou um e-mail... Era uma e meia da manhã da sexta-feira. Eu tava deitado pra dormir. Aí, o... O Monarque, ele falou que tinha sido desmonetizado. Aí, eu... Porra, tomara que eu não chegue pro Flow essa porra, né? Até porque a gente tomou todas as decisões. Fazemos tudo que... Que tinha que fazer, assim. Pra não acontecer nenhum problema com o Flow, né? Inclusive, o Monarque continuou meu amigo. A gente continuou amigo. É... É... Não temos nenhum problema. E as pessoas vão saber tudo o que aconteceu de verdade, assim. 100% muito em breve. Mas, com o que aconteceu aqui com o Flow? Cara, é... Eu recebi lá também, mais ou menos no mesmo momento que ele recebeu, dizendo que a gente estava desmonetizado 1h30 da manhã da sexta-feira. Levantei. É... Não consegui dormir mais aquela noite. Um desespero, assim, no sentido de... Porra. Cara, as coisas estavam... Assim, a gente fez tudo certo. Tá ligado? Pra que isso não acontecesse. E acabou rolando. E aí, eles dão nesse e-mail 24 horas pra você se defender. Aí, a gente mandou um e-mail lá, explicando tudo. Todos os projetos que a gente tem. Uma porrada de projeto social. Uma porrada de projeto, de criação de conteúdo mesmo. Que a gente banca. Que, assim, eles não dão lucro. Sabe? A gente meio que paga pra eles acontecerem. Uma porrada de coisa. Fizemos o e-mail. Toda a estrutura da empresa, que é uma empresa muito do caralho. Aqui tem tudo. Aqui tem... Tem time de arte. Tem uma porrada de gente criando. Tem uma porrada de gente que tá por trás das câmeras. Todo mundo trabalhando pra fazer o melhor possível. E aí, mandamos esse e-mail pra eles lá. Só que, assim, essas 24 horas que eles falaram que a gente teria pra... Pra mandar a defesa. Pô, no dia... Assim, no mesmo dia, algumas horas depois, foi, sei lá, se eu não me engano, foi de manhã. Eles já tinham mandado nota pra portal de notícia, dizendo que tinha desmonetizado. Significa que a decisão já tinha sido tomada. Né? Então, assim, a gente não tinha 24 horas pra se defender. A gente não tinha como se defender, porque eles já tinham tomado a decisão. E aí, de fato, na sexta-feira, no episódio do Diguinho e Coruja, eles desmonetizaram. Mais ou menos no meio do episódio, não foi, Jean? E aí, o que que acontece? O grande problema disso pra nós é que eles não... Assim, o nosso alcance, ele cai vertiginosamente. Se eu consigo mostrar pra vocês aqui... A gente não parou de trabalhar. A gente continuou fazendo flow durante todo esse tempo. Mais vezes ainda. É. A gente tinha diminuído o ritmo, voltamos a aumentar o ritmo e a gente continuou trabalhando. O alcance, ele caiu em mais de 50% com a gente trabalhando sem parar. Então, assim, episódios que era pra ter 20 mil pessoas assistindo, tinha 10, 8, sabe? E episódios que a gente fazia que sabia que ia ser pequeno, episódios muito nichados, sei lá, tô conversando com um professor universitário que não é famoso na internet. Esses episódios também tiveram uma queda absurda. E o que que acontece? Pro público, pra galera que tá assistindo, a sensação é que, porra, olha os caras aí. Eles tão derretendo. Eles tão mandando mal. Faliu. Faliu, foi pro espaço. Quando é, na verdade, um mecanismo do próprio YouTube que tá fudendo a gente. Porque eles dizem que não, mas é fácil. Se eu explicar pra minha filha, ela entende. Esse programa aqui dá dinheiro. Esse programa aqui não dá dinheiro. Qual que eu vou impulsionar? O que dá dinheiro. Por que que eu vou impulsionar algo que não me dá dinheiro? Né? É um pensamento do robô, do algoritmo e assim. É isso que acontece, mas eles negam. A gente, quando a gente foi desmonetizado, no fim de semana, uma pessoa muito importante da internet, um cara, inclusive, que a gente nunca imaginou que poderia vir, assim, ajudar o Flow, sabe? Conseguiu um contato de pessoas muito poderosas do YouTube, de uma pessoa muito poderosa do YouTube. E a gente conseguiu armar uma reunião na semana seguinte. Acho que foi terça-feira a reunião, alguma coisa assim. E a partir dessa reunião, cara, assim, eles falaram que iam fazer um... Ia rolar uns treinamentos, ia rolar um, sei lá, um workshop aqui com a gente. Só que botaram a gente num banho-maria, absurdo. E assim, o grande problema, de verdade, é que eles puniram sete canais, sabe? Eles não puniram o Flow Podcast. Eles puniram o Flow Podcast, eles puniram o Corte do Flow, eles puniram o Flow Pup, eles puniram o Flow Sport Club, que não tem nada a ver. Nada a ver. Aquele Flow. Eles puniram aquele Flow, que era um canal de bastidores que a gente fazia. Eles puniram o Corte do Flow Sport Club e eles puniram também o Flow Sport Pup. Tudo na mesma decência. Tudo na mesma coisa. Não, não está tudo na mesma decência. Eles decidiram punir todos esses canais. Eles foram associando. É, eles decidiram punir todos esses canais. E assim, é extremamente injusto. Extremamente injusto. A nossa briga com eles era assim, está legal, você quer punir o Flow porque o fato aconteceu no Flow? Eu entendo. Eu entendo. Mas vamos conversar os outros canais. Nunca teve essa conversa. Teve essa reunião, a gente mandou uns e-mails, a gente encheu o saco um pouquinho mais ali por meios mais privados. Nunca, nunca, assim, o máximo que a gente conseguia era umas respostas meio que, ah, manda no e-mail, ah, não, a galera está vendo, ah, não sei o quê. Nunca teve workshop, nunca teve a tal da tutoria, nunca teve nada disso. E, cara, a verdade, assim, a punição, ela acabou segunda-feira. Acabou para a gente poder pedir a monetização de novo. A gente pediu segunda-feira e, ou seja, a gente foi desproporcionalmente punido durante esses 30 dias, desproporcionalmente, porque canais que não tinham nada a ver entraram na dança, tá ligado? Pedimos a remunerização de todos eles, corremos atrás das pessoas para, pô, aqui, já puni, já pagamos. E agora? Hoje é sexta-feira e não tem resposta. Não é não vou fazer, não vou monetizar de novo, é, não tem resposta, é banho-maria. E a gente, e a gente, de fato, com 50%, 53%, 54%, 55% de impacto no alcance. Isso significa, o que significa para a audiência? Que, assim, eu fico ao vivo, as pessoas, metade das pessoas que ficavam sabendo não ficam mais. Mas se você entra, por exemplo, com uma aba anônima num navegador e entra no site do YouTube, não tem nada de flow podcast ali, não tem nada de nenhum desses programas ali e a gente vê de outros programas, sabe? Então, a gente está sendo punido sem parar, de uma maneira escrota, de uma maneira que ela é absolutamente injusta, sabe? E, cara, eu estou meio de saco cheio disso. Porque, assim, a gente foi por um caminho que era o caminho apaziguador. Vamos conversar, vamos trocar ideia e não tem conversa, não tem trocar ideia. E, assim, outra coisa, eu não sou qualquer canal, cara. Com todo respeito, modéstia à parte, o flow, ele é mais do que isso, ele é um movimento. Cara, o flow mudou a história da comunicação no Brasil. Exatamente. E não é exagero. Televisão mudou, rádio mudou por causa do flow. Sim. E propaganda na televisão mudou por causa do flow. Cara, a gente... Canal de cortes. Todos esses, assim, e, assim, não é... Não estou sendo escroto em falar que, por exemplo, pode delas, pode pá, pode cats, pode não sei o quê, todos esses aí, todos... Filho do flow. Todos são influenciados pelo flow. São. E muitos têm o meu dedo pessoal. Sim, sim. Tá ligado? Assim, meu, eu digo, do flow, não só meu, assim, tem coisa... Tem padrões que foram criados por nós. Foi o Jean que escreveu um modelo de uma descrição de episódio, por exemplo, sabe? O nome cortes, foi o Jean que inventou. Eu lembro da gente sentado e com o pé em cima da mesa e a gente viajando qual que ia ser o nome que a gente ia dar para essas pílulas. E foi o Jean que veio, pô, corte do flow, porque é em português e tudo mais, isso aqui. Ia ser flow highlights, ia ser alguma parada assim, tá ligado? Então, porra, todo esse movimento, ele está sendo ignorado. E, assim, é muito injusto. É escroto, é tipo burrice, na verdade. É burrice entrar numa de matar o flow, que é isso que eles estão fazendo, independente de tudo que a gente faz, de tudo que a gente fez, toda a nossa história, tudo que foi criado. E eles estão só fudendo a gente de um jeito que, assim, é completamente proporcional. Porque é isso, esse movimento, esse cenário de podcast, querendo ou não, pode arrancar a cueca pela cabeça. Foi a gente que começou, irmão. Foi a gente que trouxe para cá. Não tem nem como mentir, está tudo gravado. Porra, a gente, além de criar o cenário, além de tornar viável que pessoas ganhassem dinheiro com isso, que a gente se fudeu dois anos pagando para existir, tá ligado? Criamos o cenário. O cenário está aqui. Não tem como você tapar os olhos e dizer que, quando forem falar dessa porra do que aconteceu nesses últimos dois, três anos aí, não dá para não citar o flow. Impossível. A gente fez, eu fiz a primeira entrevista no Flow, aí você morava em Curitiba ainda. Aí você voltou, eu falei, nossa, o cara mora em Curitiba e foi e tal. Toda semana a gente veio e o Jean. Era o maior trampasso para você fazer o negócio, raça absurda. E eu até falei, falei para o Lorde na época, ó, Jean, Monarque e o Igor. Os caras dando uma puta raça, ainda não dava tanta audiência. Não dava grana também. Não dava nada. Não dava nada. Não, a gente pagava para existir. Vocês pediam... Demorou um ano para o Google me liberar a porra do AdSense. Um ano? Um ano. Um ano. Um ano para subir as views e me liberar, né? A gente criou o canal, pedimos a harmonização, deu tudo certo. Daí, para chegar o PIN, malandro. Ixi. É mentira? Um ano para chegar o PIN. Um ano. Vocês ficaram com uma grana acumulada lá. Que foi quando a gente pegou, a gente fez um upgrade no setup, tá ligado? Mas demorou um ano para vir, tá ligado? Então, assim, a nossa relação nunca foi legal. A gente nunca teve um gerente no YouTube, eu não sei vocês. Mas, assim, e não foi por falta de procurar. A gente procurou. Viam pessoas que tinham contatos com gente do YouTube. E a gente pegava contato com essas pessoas e mandava e-mail. E ligava e fazia o caralho. Teve um dia que eu e o Monarque... A gente estava só, sem saber o que fazer e, cara, vamos meter uma porra de um terno, vamos lá no escritório do Google. Porque os caras não respondem. É como se a gente não existisse. Isso desde o começo, né? Sempre foi assim. Sempre foi assim. E eu não consigo entender qual que é a lógica, qual que é a inteligência por trás de fazer isso.